Fala galera do blog UDAN, essa semana começou o ano novo chinês, o ano do tigre, mais especificamente no dia 1 de fevereiro. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como o ano novo chinês surgiu e algumas curiosidades sobre ele. Então se você quer saber disso e muito mais, fica até o final do vídeo para saber tudo sobre o ano novo chinês. Já pensou em poder praticar uma arte milenar por um valor acessível e direto da sua casa? É isso que a escola UDAN faz com as suas aulas de Tai Chi Online. As aulas são 100% gravadas com uma metodologia diferenciada. Você tem acesso às aulas gravadas 24 horas por dia, podendo praticar quando e onde quiser. Você tem direito a mentorias ao vivo com o Shifu para tirar suas dúvidas, correções e aulas teóricas. Você também recebe materiais extras, cursos e exercícios para complementar o seu aprendizado. Tudo isso por um preço especial para os seguidores aqui do canal. Então clica aí no link na descrição para conferir todos os detalhes. O ano novo chinês é uma data comemorativa que teve origem na China, mas comemorado por diversos países que utilizam o calendário chinês. O calendário chinês é um calendário diferente do que utilizamos aqui no ocidente. Ele é um calendário lunisolar. Ou seja, ele é um calendário que utiliza as fases da lua e a posição do sol para marcar os dias. O ano novo chinês começa na noite de lua nova, mais próxima do dia em que o sol passa pelo 15º grau de aquário. Outra comemoração muito importante que a gente faz é quando você deixa o like no vídeo. Então deixa o like no vídeo para ajudar a gente a crescer mais o canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve porque a gente está fazendo lives a cada 15 dias nas quintas-feiras. E se você estiver inscrito, você vai receber a notificação da live, assim você não perde nenhuma. As nossas lives são um bate-papo com alguns mestres de artes marciais. Inclusive, se você tem algum mestre que você queira ver aqui no canal, coloca aí nos comentários que a gente vai atrás dele. O ano novo chinês está ligado ao zodíaco chinês. No zodíaco temos 12 animais, o rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e porco. E por que esses animais? De acordo com o folclore chinês, certo dia Buda convocou os animais da floresta para uma reunião. Porém, somente 12 desses animais apareceram. Que foram esses 12 que eu falei antes? Como retribuição a eles, Buda os transformou em signos. Cada um dos animais representa um ano. Ou seja, os signos se repetem a cada 12 anos seguidos. Por exemplo, em 2000 foi o ano do dragão. Então em 2012 foi o ano do dragão mais uma vez. E em 2024 vai ser o ano do dragão de novo. Existem algumas práticas no ano novo chinês. Uma delas é a do envelope vermelho. Onde os adultos dão o envelope vermelho para os jovens. Esse envelope geralmente contém uma quantia de dinheiro. Eles acreditam que dar esse dinheiro afasta os espíritos malignos e traz prosperidade. Os fogos de artifício também são bem tradicionais durante essa comemoração. Na China antiga, eles utilizavam bambu com um pouco de pólvora dentro. Essa prática era para afastar os maus espíritos também. Nos dias atuais, eles utilizam os panchões. Que são aquelas cordas com vários fogos amarrados. Geralmente eles são vermelhos e ficam pendurados. As músicas e danças também estão bem presentes durante o ano novo. As principais danças são a dança do leão e a dança do dragão. Essas danças são utilizadas em festivais que acontecem durante o ano novo chinês. A dança do leão é realizada como simbolismo de expulsar os maus espíritos e trazer boa sorte e felicidade a todos do local. Já a dança do dragão tem como simbolismo trazer a prosperidade para o ano todo. Ela é muito utilizada em ocasiões festivas. Nos dias atuais, o ano novo chinês já se popularizou por todo mundo. Então em diversos lugares se comemora o ano novo chinês, mesmo fora da China ou dos países do Oriente. Aqui no Brasil temos uma forte cultura de comemorar essa data, principalmente na cidade de São Paulo, onde temos a Praça da Liberdade. Lá todos os anos acontecem diversos eventos relacionados ao ano novo chinês, como apresentações de dança do leão, do dragão e também artes marciais como Kung Fu. Então essas foram algumas curiosidades sobre o ano novo chinês. E você, já participou de alguma festividade do ano novo chinês? Já deixa aqui nos comentários se você já participou. E se você nunca foi num ano novo chinês, eu recomendo que você vá, porque é uma festividade bem legal e é uma oportunidade de você aprender um pouco de uma cultura diferente da nossa. Então eu queria desejar para vocês um feliz ano novo e que vocês tenham um ótimo ano. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo!